O Andréa Guerra, Ana Paula, Diz de Monteiro, o Otso no Carrapicho, o Paulo Nunes, o Tiririca Tiririca vai daí, canta daí que eu tô indo pra ir, vai lá Tiririca Domingo Legal A missa é a melhor coisa do mundo Um amigo de verdade não se vê defeito Como disse o poeta, é o amigo É pra se guardar o lado esquerdo A missa é a melhor coisa do mundo Um amigo de verdade não se vê defeito Como disse o poeta, é o amigo É pra se guardar o lado esquerdo Ele é bom, mas é meu amigo Ele é piado, mas é meu amigo Ele é patroa, mas é meu amigo Ele pode ter defeito, mas é meu amigo Ele é bom, mas é meu amigo Ele é fiado, mas é meu amigo Tem uma rueda, mas é meu amigo Ele corta, é defeito, mas é meu amigo Um amigo é papo de outro Eu tô aqui o papo de você Um amigo com defeito é pouco Sua amiga é verdade, defeito, meu filho Um amigo é papo de outro Eu tô aqui o papo de você Um amigo com defeito é pouco Sua amiga é verdade, defeito, meu filho Ele é cor, mas é meu amigo Ele é fiato, mas é meu amigo Ele é preguiço, mas é meu amigo Pode ser fofoqueiro, mas é meu amigo Ele é fono, mas é meu amigo Ele é fiato, mas é meu amigo Tem marruela, mas é meu amigo Ele pode ser preguiço, mas é meu amigo Eu acho o seguinte Eu acho que tirando todos os defeitos Ele é o que eu sinto Um amigo é papo de ouro Eu tô aqui papo de você Um amigo com defeito é pouco Se o amigo é de verdade, defeito, ele não vê Um amigo é papo de ouro Eu tô aqui papo de você Um amigo com defeito é pouco Se o amigo é de verdade, defeito, ele não vê Ele é fוכe, mas é meu amigo Ele é fiado, mas é meu amigo Ele é ladrão, mas é meu amigo Ele pode ser defesgot mais é meu amigo Ele é f håndo, mas é meu amigo Ele é fiado, mas é meu amigo Ele pode ser preguczeco mas é meu amigo Olha, não importa o que ele ser, ele pode ser tudo o que me empresta O importante é que ele é meu amigo, não me tornei ali, não me falo que falo Ele é cor, mas é meu amigo, ele é criado, mas é meu amigo Ele é marro, ela, mas é meu amigo, ele pode ser brilhante, mas é meu amigo Ele é cor, mas é meu amigo, ele é criado, mas é meu amigo Ele é criado, mas é meu amigo, ele pode ser brilhante, mas é meu amigo Não importa o que ele ser, não importa o que é que ele é meu amigo E eu tenho ele no meu coraçãozinho Muito bem, Tiririca cantou e agora Tiririca anuncia você Vem aí o Carrapicho cantando Vem aí o Carrapicho cantando Para o Carrapicho ao vivo Seis horas da tarde, mais dois minutos Domingo legal Na dança do amor quero te ver quebrar Vou dar pra te ver quebrar Fazendo aquele away Na dança do amor quero te ver quebrar Tenho cor, só pra mim Que eu te ver quebrar Não importa De se ver quebrar De ficar juntinho assim Fazendo amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh rhetoric or Onde eu vou Não sabe o amor Quero te ver quebrar Mostrar pra quebrar Fazendo aquele ao erro Na dança do amor Quero te ver rebolar Meu corpo suar Só pra me enlouquecer Menina, diz aí Se você gosta Que eu me rasque com você Que eu te mate de prazer Menina, diz aí Se você gosta De se rever De ser pra mim De ficar juntinho assim Fazendo amor, fazendo amor Eu sou da dança do amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Eu sou da dança do amor Fazendo amor Fazendo amor E eu sou da dança do amor Domingo Vai começar o tiqui-tiqui-tiqui Está aqui no meu coração Bola no pé, bola nas redes Isso mexe com minha emoção Eu quero um, quero dois, quero três, quero quatro, quero trinta Vai arrepinta, meu Brasil Olá, olá, meu povo fez de gol Olá, olá, meu povo fez de gol Vamos dar olê, fazer a olá Olá, olá, olé O nosso time vai entrar em canto Esse de março já se preparou Bola na área, não derruba que é pênalti Porque pênalti é meio gol Não damos chance às quarenta e cinco Camisa doce é nossa nação O time vai no vento da massa A última volta já sou campeão Eu quero um gol, quero um gol, quero um gol Quero um gol, quero um gol Olá, olá, eu tô com sede de gol Olá, olá, eu tô com fome de gol Vamos dar olé, fazer a olá Olá, olá, olé Olá, olá, eu tô com sede de gol Olá, olá, eu tô com fome de gol Vamos dar olé, fazer a olá, 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 olé O nosso time vai entrar em campo, esse de março já se preparou Bola na área, não perguma que é premalte, o que que não tinha veio Gol Não damos chance aos 45, camisa 12 é nossa nação O time vai no grupo da massa, aos novensas eu sou campeão Eu quero gol, quero gol, quero gol, quero gol, quero gol Uh lá, uh lá Uh lá, uh lá Vamos dar olé, fazer a olá Olá, olá, olé Uh-lá, olá Eu tô com fome de gol Uh-lá, olá Eu tô com fome de gol Vamos dar olé, fazer a olá Olá, olá, olé Uh-lá, olá Uh-lá, olá Eu tô com fome de gol Vamos dar olé, fazer a olá Vamos dar olé, fazer a olá Olá, olá, olé Até porque atualmente estão trabalhando também na França E vai ser realizado na França Justamente por esse termo, olá, olá Super legal Bom, vamos lá, vamos para a prova da banheira, rapaziada Agora a Luísa Amiel vai entrar com o Tiririca Meu amigo Quero dizer que estou preparado, estou Meu amigo Ele é pai toda, mas é um filho que não está bem com vontade Estou preparado Estou preparado? Ele é feliz dia das mães Eu vou estar no Espírito Santo daqui a pouco Daqui a pouco você vai falar? Opa, você vai voar então Vou de avião Vai lá, vai lá Luísa Amiel, segura o Tiririca 10 sabonetes já na água 10 sabonetes já na água Vai lá Tiririca, atenção, hein Vamos ver se esse ponto fica com os homens Agora, está uma noite assim, agradável Um dia, aliás, boa noite Muito agradável aqui em São Paulo Vai lá Está bem frio, está bem frio Vai lá, atenção Um minuto, está falando Não se perguntou Ele é preguento, mas é meu amigo Pode ser fofoqueiro, mas é meu amigo Ele é irritativo, mas é meu amigo Ele é fiado, mas é meu amigo Ele é mavorela, mas é meu amigo Ele pode ser preguento, mas é meu amigo Sentou em cima do tiro Não pegou nenhum Não pegou nenhum seu bonitinho agora Vai lá, Felipe, vai lá, vai lá Não vai perder peru, não tem tiro Não vai perder peru Um amigo, vocês gostam de falar Eu tô aqui para o que você Vai lá, vai lá, Felipe Eu vou ser de verdade Só um, só um, é muito bom Vai lá, vai lá Mostra aqui você, um cabra macho O que que é, Felipe? Então mostra que você cabra macho, rapaz Ele pode ter de fecho, mas é meu amigo Escoltado Felipe, quer fazer uma pergunta para você, Felipe Quer dizer, oi Você gosta da chuchote? Gosta Gosta Inclusive eu queria Ela é mãe também, né? É, claro Uhul, eu queria mandar Eu tô cansado, mas é o frio, né? Mas eu mostrei que sou macho Eu tava beijando no cangote dela direto Pegou quantos? Dois? Eu peguei só dois E aí a sogra? Quer dizer, mas a sogra é gente boa, né? Inclusive eu queria mandar um abraço para ela Está em Belo Horizonte Um abraço para toda sogra que é mãe também, né? Eu quero bem a minha sogra, bem longe de mim Eu podia deixar o telefone de contato Quem quiser contactar o show É 085-992-9651 085-992-9651 Por que que você apanha tanto da tua mulher aí? É A gente tem um... Não é apanhar, né? Não é apanhar Apenas ela bate em mim Só isso Não é apanhar Bom, vamos lá Gigi Monteiro e Hudson do Carrapicho Agora Gigi vai pegar o sabonete Hudson vai segurar o Gigi, hein? Atenção Atenção Vai lá Vai lá Vai lá Se prepara Um minuto Atenção Está valendo Gigi Se pegar mais de dois O ponto é das mulheres, hein? Vai lá Vai lá Gigi Monteiro Daqui a pouco você vai ver a capa da Playboy A Playboy na banheira A Playboy na banheira Segura ela aí Acaba Deste vez da Playboy na banheira Do grupo 40 segundos Vai lá Gigi pega Dois sabonetes É bom E pá Três ganhas Não pegou nenhum ainda Um som do Carrapicho Segura ela Se mobiliza ela Se mobiliza Se mobiliza Se mobiliza Se mobiliza Vai lá Vai lá Olha Vai lá Juntou Tempo Faltou 200 segundos Estamos ao vivo No centro Às 6 horas da tarde Mais 13 minutinhos Doze segundos Dez Vai, vai Não pegou nenhum Não, não Enquanto Ponto Juntos Enquanto Ponto Juntos Ponto Juntos Ponto 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 Para os homens Ponto 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 A ex-latina Tá comendo linda, né? Então é linda Vou fazer o seguinte Você segurar ele, tá legal? O Ironilson Ironilson pega o sabonete Atenção, entra na água Tá comendo tudo Ironilson, mostra que é homem igual a sua mãe Você tem homem igual a sua mãe Você é dos homens, Ironilson Isso, garotão Já foi um Vai lá, Ironilson Eita, olha que coisa linda Que paisagem bonita, Gugu Que paisagem linda São Paulo, rapaz Olha que paisagem linda Que paisagem maravilhosa Olha, Paula, segura 30 segundos Segura, olha, Paula Olha, olha, olha o tempo Olha, olha, viu Eu poderia ver essa pista novamente O Ironilson jogou na cabeça Ele tá indo bem Que coisa linda, Gugu Que saúde, que saúde Que saúde Vamos, olha o relógio Jesus te ama Que paisagem linda Tá terminando Tá terminando Tá terminando Pegou quantos cinco, né? Cinco, 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 cinco São Paulo é campeão Atenção Chega Quanto, cinco? Interrompe, interrompe, interrompe Tá nascendo o neném Alô? Teririca Cercado de mulheres Por todos Gugu, papai É o seguinte Ninguém tá com frio Não, né? Ó, Teririca Você conhece com essa Morena bonita aqui Cadê? Aqui, ó Não, não vou te dar aí, não Essa aqui é a capa da Playboy Mostra aqui pra gente Mostra É a capa da Playboy Deste mês É a Andréia Guerra Que está aqui do meu lado E cujas fotos Tem alguma foto Que a gente pode mostrar? Mostrou alguma só, né? A pessoa do banco Correndo agora Comprar Olha, tem uma que é muito bonita Que eu acho muito bonita Que é Não, não, não Não posso, não Não Qualquer cara merece Gugu, é um beijo É um beijo Mara, cara, é de beijo É isso que tu merece Essa pode, né? Não Pode só um pouquinho Só um pouquinho, ó Ó, ó, ó Ó lá Essa, essa mulher Tá lindíssima Nesse trabalho da Playboy E é ela Um pouquinho a feita Pra dar meu telefone de contato Tá vontade É do Rio É 021 Falar com Dúdia ou Ângela 021-522-4057 Agora o Leandro vai te segurar Quantos sabonetes Eu morro de medo nessa banheira, sabia? Não tem que ter medo, não Eu morro de medo Ele vai te tratar bem Quantos sabonetes foi Foram tempos antes? Cinco 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 Então, se André pegar cinco Empata, mais de cinco Ganha Atenção Atenção Um minuto Peraí É, é, é A capa da revista Playboy Deste mês Convidada especial da banheira Do Gugu Para este do livro Estamos ao vivo Aos 6 horas da tarde 22 minutos Atenção Atenção Tá volando Vai lá Que se esse é um beijo Não vai no cair Se pegar cinco empata Pegar cinco empata Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pegou nenhum Não vai no cair Não vai no cair Não vai no cair Com um beijo Para abordar E corais do cinto E o Cecil é Nenhum Nenhum até agora Dá um pegão Daqui a pouco começa o grande concurso A garota baixando o Brasil Não vai no cair Pegou um, pegou um, pegou um Isso é cinco Para empatar Isso é cinco Para empatar Vai lá Dois, dois saponetes Mais três para empatar Mais três para empatar Sete Esse ponto vai ser dos homens também pelo jeito Vai, vai, vai Três, três Soltam dois O tempo foi esgotado Não deu Não deu Ponto para os homens Ponto Agora Luiz Andiel vai segurar quem? Tem esse aqui? Gugu, não, não Já fui Gugu Eu queria pedir um socorro Pelo amor de Deus O robô O que que é? O robô O que que é isso? O robô Ninguém aguenta não, meu amigo Pera aí Você vai entrar daqui a pouco de novo Luiz Andiel segura William Wilson Vamos lá, vamos lá Agora é a penúltima banheira Luiz Andiel segura Ela segura aí Pega o saponete Atenção Um minuto Tá voando Fazendo amor, fazendo amor Danção da bênção do amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a melhor paz na cor Fazendo amor, fazendo amor Vai, vai, vai Pegou A luz do que é o segureiro do seu pé Vem só um minuto Pegou, pegou Vai lá Seu Já vai pensar daqui a pouco Com o curso Não pode, não pode Quero em você É o meu Não, não Não Nem Olha o tempo Olha o tempo É o seu Estou olhando Uma galona mais chata do Brasil No nosso jogo legal Dois Três Três E a última banheira com o Tiririca Tiririca Você vai se virar Se você quer me congelar, fala Segura uma das meninas Você escolhe uma delas O carrapicho Eu queria segurar o ET Não, o ET não Cadê o carrapicho Cadê Uma, uma Não, uma das meninas Tiririca Segura uma das meninas Vai Vai lá Vai lá Eu escolho Olha, do jeito que eu estou aqui Do jeito que eu estou aqui Eu escolho qualquer um Eu vou escolher a lourinha Vai lá, vai lá então Atenção Atenção Eu vou segurar ela Quantos? Três, né? Três Você segurar ela Eu seguro E ela pega os sabonetes Eu seguro Atenção Na água Vai lá Atenção Um minutu Tá volando Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Tá bom, hein? É nessa dança que meu bai balança Eu vou pôr de fora Eu vou pôr de fora Vim para brincar É nessa dança que meu bai balança Eu vou pôr de fora Vim para brincar As barrigas de terras cairas Faz barriga o nosso gui-má As barrigas de terras cairas Faz barriga o nosso gui-má Álvação da cidade A minha vida, a imagem tão linda Que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra A unir os cabocos Dois, 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 dois Mais um empata Mais um empata, vai lá, vai lá Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor É nessa dança que meu pai balança E o papo de nós Vai lá, vai lá Quantos tons, dois Mais um empata, vai Mais um empata, meu Deus É o ponto para os homens Muito bem, senhor Tiverica Muito bem E vamos agora Vamos agora ao nosso palco A primeira candidata Hoje o lançamento Do grande concurso A garota mais chã do Brasil Francine Carvalho É a número um lá no palco Vamos ver